Muito obrigada Sr. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Contratos, Emprego e Inserção. O Sr. Colega Secretaria de Estado não conhece os números, nós temos aqui informação oficial e eu queria chamar a atenção que só 5 mil destes contratos estão nos museus e monumentos. E quero ver se nos pode acompanhar neste raciocínio para ver se nós temos uma resposta com alguma clareza no quadro desta interpelação. Os Srs. despacharam 75 mil funcionários públicos, intencionam descartar mais 50 mil pelo menos e são pelo menos em 2013 56 mil pessoas com contrato, emprego e inserção que trabalham para o Estado, ou seja, são pessoas que financiam o Estado com o seu subsídio de desemprego para o qual descontar. Sr. Secretaria de Estado, pergunto-lhe, acompanha-me neste raciocínio de que o Estado não perdeu necessidades nem perdeu a necessidade de continuar a ter funcionários públicos. As funções do Estado não continuam a exigir trabalho com direitos e com qualidade. E nesse sentido a pergunta que lhe deixo é se reconhecerá que a conversa inicial das gorduras do Estado, não sei se o Sr. Secretaria de Estado ainda se lembra, corresponde de facto a uma conversa da banha da cobra que só precarizou o trabalho e explorou estes profissionais e ao mesmo tempo se nos acompanha nesta evidência. O vosso ajustamento acabou, o memorando foi-se, está na altura e esse era o pretexto para não fazer contratação de funcionários públicos e portanto, Sr. Presidente, este pretexto acabou, quando é que os Srs. abrem concurso para garantir a estas pessoas que estão a financiar o Estado com o seu subsídio de emprego para lhes garantir trabalho com qualidade e com direitos.